Magalenha Rojão Magalenha Rojão DT de coração Hoje é um dia de sol Alegria é de chotão Meu DT de verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha do vulcão DT de coração Hoje é um dia de sol Alegria é de chotão Meu DT de verão Calango, lango no calango da pretinha Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Tinha uma filha na barriga e outra filha pra criar Calango, lango no calango da pretinha Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Tinha uma filha na barriga e outra filha pra criar Calango, lango no calango da pretinha Tinha uma filha na barriga e outra filha pra criar Vem magalenha, rojão Traz a senha pro pulmão E tem decoração Hoje é um dia de sol Vem magalenha, rojão Traz a senha pro pulmão E tem decoração Hoje é um dia de sol Alegria é de sol Vem magalenha, rojão 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.